A galera tá votando aí na nossa enquete que a gente colocou a respeito do Camaro, tá? Ó, ar-condicionado, cortante aí, tem, tem. Ó, ó, batrão, chefe é chefe, né, pai? Então. Vai. Ô, Liniel, você foi promovido, é? É, o que você tá fazendo aqui, filhão? O que você tá fazendo aí? No ar-condicionado. No ar-condicionado. Eu tinha saído. Daniel, que você tá fazendo aí? Kit-tu! Kit-tu! Daniel, na moral, Daniel, ontem você não tinha dinheiro pra colocar a gasolina, caralho, acabou aqui embaixo. Não, porque, 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 porque... Você tá querendo subir, né? Você querendo subir, né? Uai, sonhar. Tá acabando até gasolina. Sonhar, tem que sonhar. Original. Quando o metal de vocês sonha, mal, demais, você conquista. Ó, Daniel, você tá querendo YouTube, né, Rosemar? Tô, eu vou sonhar. Daniel, não aguenta. Aguenta. Não aguenta, Daniel, seu carro vai esfarelar, irmão. Mas vou tentar, ó. Vou fazer uma enquete aqui. Não, vou fazer uma enquete. Duvida. 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 Vamos fazer uma enquete aqui agora, Daniboy. Vê se ela aguenta ou não aguenta o kit de tubo. Oi. Ô, Daniel, vou te dar só uma moral. A gente mexe com restauração, a gente não entende nada dessa treta. Agora mesmo. Você tá olhando o bagulho de tubo, mas deixa eu te explicar. Os caras colocam o preço e eles vendem os kits de tubo com dois problemas. Primeiro, com peça ruim. E segundo, não vem a turbina, né? E segundo, não vem a turbina. Você já percebeu, né? Aqui, ó. Esse aqui não vem turbina, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Aqui vem turbina pra preparar. Sem turbina e sem moco. Mano, você tem que comprar as trens, você tem que comprar com a estreita completa, só. Colocar a companhia sem pedaço, não, só. Ah, mas vai sair do dado. Daniel, o seu carro não aguenta turbinar. É o primeiro passo. Vamos tentar. É o primeiro passo. Não aguenta. Na hora que ela dividir no meio na rua, que eu chamo o... Ela vai partir no meio. Ela vai partir no meio. Aí nós começamos outro trajeto. Carro de mil reais turro. Aguenta, aguenta, aguenta. Não aguenta, velho. Tá reforçada, aguenta. Vou botar, vou tentar. Aí, vou olhar aqui, ó. Chegou um cliente, ó. Tirar a missa, ó. Quem que? Ó, tá, tá. Ah, é o Igor, velho. Ah, mentira. É o Igor. Vem cá, você não tirou a prova agora, pra ver se aguenta, hein. Ô Igor, chegou na hora certa. Vamos ver se aguenta. Diz o Daniel que quer turbinar a carrega ali. Aguenta. Meu carro roda no dia a dia. O motor já tá meio cansado. Aguentar a turbinar, aguenta. Não sei se o motor vai aguentar a turbina. Duvido. Não sei se aguenta a caixa, não sei se aguenta o diferencial. Não sei se aguenta o chassi dela todo. Vem, o carro tinha acabado a gasolina ontem. Vai turbinar. Mas é que é bom, é bom. É bom, porque não é bom fazer a... Que é bom, inclusive, eu não pareci. Daniel, seu carro não aguenta. Acabou a gasolina, então nem coloca. Já ganhou algo. Aqui não, serve mesmo. Olha aqui no mercado aí, que ele tá olhando. Chega pra você ver. Vou ir. Chega, chega. Pegou no flagra. Pegou no flagra. Saiu ou tava medindo? Óbvio que tem esse tipo de forma mais rara do que eu achei e, tipo, ainda tem coletor, já tem almufla, já... Eu sei, mas assim, você turbinar o carro, você precisa de uma série, isso que ninguém entende. Tem uma série de peças que você precisa, por exemplo, a bomba de combustível, tem que ser a bomba elétrica, não tem bomba. Aí não tem linha de combustível. Aí o mangote é o mangote mais simples, tá vendo? Então isso tudo não tem defeito. Já não tem turbina. Cadê a turbina? Já vai turbinar um carro sem turbina. Entendeu? Sem fazer direito, velho. Entendeu? Isso aí não tem jeito. Então assim, geralmente as pessoas puxam pra um valor mais baixo e quem não conhece acaba comprando um kit turbo, só que nem turbina vem. Mas aqui, Lugo, tem alguém que vem disso completo? Tem. Eu, por exemplo, tenho um distribuidor, o Machado, o Machado da Esparts, ele te entrega o kit inteiro. Você não precisa sair, por exemplo, se você quiser mandar um kit lá pro Amazonas, o cara lá no meio do mato, montar, você não vai ter recurso pra comprar a braçadeira, a mangueira, e a mangueira que ele manda é a mangueira reforçada, já não é aquela mangueira simples. Mas pra carburador mesmo? Tanto pra carburador quanto pra injeção, ou seja, se o kit é carburado, ele vai mandar a mangueira reforçada. O kit do cara é completo? Completo. A única coisa que você vai precisar são as peças que você tem que ter do carro, que é o seu carburador e o motor lá no lugar, o coletor de escape, o primeiro cano, que é a primeira saída de escapamento, tosador, tudo, tudo. Tudo, tudo. E o kit é completo? Aqui você não consegue ligar nesse camarada e não? Consigo. Ele tem Instagram? Tem. Eu vou olhar o Instagram dele aqui. Liga pra ele, vê se ele consegue provar esse exemplo pra gente, entregar, valor, preço. Entrega, entrega. Ele entrega também. Deixa eu te falar que é perigoso ele ter essas peças lá e conseguir entregar isso pra gente hoje. Mentira. Isso é? Não é nada. A cara dele, a cara dele, a cara dele. Eu quero, será que dá? Será que dá? Não. Duvido. Vamos lá. Vamos lá. Dá um calo aí. Beleza. Não, tranquilo. Eu falo. Aí eu vou te mandar no WhatsApp e só o dedo. Beleza? Tá falo, abraço. E aí? Pronto, filho. Sério? Tá, tá aí. Tudo completo. Não, nada. Ah, vai. Oi, sério? 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 Hoje mesmo. Eu tenho peça. Eu tinha peça. Véi, na boa. Sério mesmo? Sério? Ele tem pronto entrega, assim? Daí, pronto entrega. Ele tinha pronto entrega. Porque geralmente tem. Às vezes falta um coletor, alguma coisa. Não, mas ele tinha pronto entrega. Por quatro segundos eu tinha pronto entrega. Ô, Daniel, eu tenho 30 anos de idade. 33? Vamos fazer 33 anos de idade. Tem que sonhar. Eu nunca tive um kit turbo. E você vai turbinar sua caravan de pingaio. Bom, 21. Agora eu te vou perguntar. Como é que você vai turbinar a cara? Você sabe como é que turbina a cara? Eu te vou perguntar, né? Eu te vou perguntar, ô. Eu achei que não ia chegar esse momento, né? Você podia me ajudar, hein? A gente podia te ajudar? Então? Então, que, que, que... Não quer queixa, não. Não quer queixa, não. Não, me ajuda. É, Daniel. Não, me ajuda. É, Daniel. Deixa eu acontecer também, né? Primeiramente, obrigado. Não, nós vamos, nós vamos. É, Daniel. Daniel boy. Oi, mostra aqui. Tá o sério. Chegou. Daniel, Daniel. Fala sério. Ou, fala sério. Vocês nunca deixaram abrir. Carro de mil reais. Vocês falaram. Vocês sabem alguma coisa disso? Sei nada. Então, você vai vir pra quê? Hã? Deixa eu explicar pra nós. Pra que que funcionam as palavras, pelo menos? Ó, ó. Esse kit dele vem completo, que eu falei assim. Foi, Silvão? Vem a mufa, você tem a caixinha de pressão. Bigode. Pensa num doidinho que vai andar com cartão pra agora. Ó, era aqui... Será que o caravão dele aguenta, Bigode? Nossa, mas a mão é reforçada toda, né, cara? É reforçada? Que dor, cara. Que dor, cara. Que bocado do Mad Max. Não aguenta, não, Silvio. Era o kit de ar, que é pra ligar na válvula, que regula a pressão de turbina. Era o kit de óleo, com esqueminha pra ligar a linha de óleo dela lá também, hein? Assim, né? Primeiro cano que sai desse escapamento. Nossa, mas vai fazer barulho demais! Vota a carinha, que tem noz. Que criança que se prepara. Aqui, o... O da Metal Horse, velho. O mancote silicone, tá vendo? Com as abraçadeiras Metal Horse, gente. Caramba! Ô, velho, Metal Horse eu conheço, velho. Igual as outras marcas eu não conheço não, mas Metal Horse é top, velho. Não é, tem top, Deus. E todos aqui é marca top. É. Aqui, o kit de instalação do manômetro, pressão de turbina. Caramba, velho. Do DG, velho. É, ó, pressões do manômetro, pressão de turbina. Mentira! Vai ver. Vai ver até o manômetro, Daniel. Dosador de combustível. Dosadorzinho também. Velho, Daniel, na moral, sua caravana não merece. Sua caravana não merece. Não merece. O bigode, o carro dele merece, pressão? Não merece, porque é de mil reais. Não merece, velho. Agora, pra ter que ligar. Na boa. A válvula. Ai, eu sei que espira, né? A válvula de prioridade, a que espira. É barulhinho, tá? Eu acho que eu não vou colocar. Não, tem que fazer. Põe duas dessas, né, Daniel? Põe duas dessas. Vou dar umas três. Aqui, saída de óleo de turbina. Essa aqui é pra ligar, pra colocar no carro, pra retorno de óleo. Forar o carbo. A telinha de proteção da turbina. O coletor já vem com os estojos, vem com a válvula de alívio, que é aqui que regula a pressão. Já vem, já vem com todos os estojos. O bigode, não merece. Não merece, merece, merece. Não merece, carro de mil reais. Essa válvula aqui é a seguinte, tá vendo aqui? Tem mais e menos. Aqui é mais alegria e menos alegria. Quanto mais você tosse, mais feliz você fica. Caramba, mais longe a boa biela, né, Daniel? Caçamba, velho. E esses vizinhos aí? A bomba de combustível, olha a bomba que ele manda. Caramba. Olha o tamanho da bomba. Essa bomba aqui já alimenta até o carro, o carro, o carro, injeção. Tá vendo? Tá lindo, esse tamanho do trem. Então se, no caso, o Daniela Rodantel, você quiser injetar, essa bomba toca também. Mangueira de retorno de óleo já é também a mangueira, tá vendo? A mangueira é reforçada. Isso, a pressão. E agora, a serenata. E aí, Daniela Rodantel. Aqui, essa viagem é boa. Boa. Soft de linha? Soft de linha. Daniel. Daniel, cadê? Você merece, o carro não merece. Não, não merece. Cadê? Cadê? Olha o tamanho do trem. Cadê? Cadê, Daniela Rodantel? Que isso? Não, não, não. Tô caro, velho. Não, Daniela. Tô sem palavras. Caralho, meu bem. Gostou. Que isso, Daniela? Nossa, o tamanho. Que isso, velho. Que turbina que é essa aí? Veio. Essa é uma piada. Ponto 50? Onde é que fica? Isso é grande demais, né, não? Não, não sou. O motor é um motor que tem um volume grande, né? Não, mas ganha pro cofre do carro. É bom pro Daniel. Nossa. Que isso, Daniela? Olha o tamanho, velho. Daniel, acabou o seu pesamento, irmão. Acabou o seu pesamento. Acabou. Acabou o seu pesamento. Que isso, velho. Muito top, velho. Tamanho. Deixa eu ver mais. Não. Não. Esse é um modo. Cabuloso. Nossa. Olha, tem até o barquinho de chassi aqui, Daniel, olha. Tem até o chassi da bicha, olha. Ô, louco, velho. Ô, louco, velho. Nossa, Daniela, você tá de parabéns. Nossa, obrigado. Não, obrigado pra mim, não. Agradece o Machado. Obrigado, Deus. Obrigado, Machado. Obrigado, Ivo. Obrigado, Cesto. Obrigado a todo mundo, gente. É tanta gente pra agradecer que, ô. Obrigado a todo mundo, gente. E demora pra instalar isso? Não, cara, até que não. O mais trabalhoso ali mesmo é o retorno de óleo do cárter, né? O ideal é fazer a remoção do cárter pra poder fazer a solda e o retorno. E o resto é tirar a remoção de coletor, instalação, alguma coisa. É uma coisa até que se o pessoal quiser ver... Aqui, a gente podia gravar isso pro pessoal ver, né? Pode. Pode fazer até uma explicação certinha de posicionamento, de como que coloca. Aqui, por que você não faz um treinamento, se eu explicando pro pessoal o Max Tower, usa aquela armadilha de cobaia? Podemos também. Tubo na garagem. Tubo na garagem. Projeto turbo na garagem. Mas que qualquer um pode fazer em casa? É, tem algo, igual tu fala, tem que ter um... A técnica. A técnica pra você colocar. Tem, por exemplo, tem posição da turbina, como que ela é colocada. Se botar fora daí, dá aquilo. Dá problema. Você pode estragar tanto a turbina quanto o motor, né? Porra. E na hora de fazer o acirco de carburação também, né? Tudo que tem a mesquina. Aqui, vamos gravar isso pro pessoal, senhor. Quase, pro pessoal quiser nós. Você tá me enxando, né? Eu tô... Tá apaixonado, não tá, bigode? Não, velho. Tá me dormindo. Já começa a serrar aquela caravana pra nós mudar o aspecto da bataria dela pra aguentar. Não, não vai aguentar, não. A gente vai ter que aguentar essa turbina. Tá morrendo o trelo, velho. Pô, chique demais, chique demais. Aquele bairro seu lá vai estremecer, hein? Parabéns, parabéns. Obrigado, Machado. Nossa, obrigado. Nossa, chique demais. Gente, a gente tá colocando aí na descrição o Instagram do Machado. Quem não segue lá, acompanha pra poder seguir. E lá eu tenho o kit completo, né? Agora a gente viu o mercado livre lá, né? É, tem kit de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Inclusive, tem muito kit que é enganação, né? Você compra um kit e vem faltando um... E outra coisa, as marcas, né? As marcas. Então, às vezes o cara vai comprar um kit aí que não tem nem marca que vai funcionar. Então, segue lá, acompanha. E é isso aí. Né não, bigode? 1, 2, 3... 5, 3, 4... 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. É, né. 6, 7, 10. 6, 8, 10. 8, 11. 11. 11. 12. 14. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.